Música Eu tô indo te encontrar, então diz qual é o lugar Eu vou subir, subir uns 30 metros de altura Curtir a brisa lá de cima na cobertura Na casa dela dá pra ver a favela Ficava olhando essa mina lá da minha janela e ela diz Eu não sei que é verdade, melhor que isso nem que vendo fim de tarde Já é, tá na mão, tô aqui no leitão, nessa conexão Pego meu violão, eu senti a vibe, a minha comitiva da felicidade Eu sou o Mickey, esse é meu som, minha realidade Contando as várias diferenças da sociedade E o contraste que corta a cidade Sem criticar, eu vou cantar, sem desistir, vou te encontrar Eu vou subir, te namorar, eu tô no dia inteiro Eu tô indo te encontrar, então diz qual é o lugar